Gente, eu tô nervosa pra gravar esse vídeo, vocês acreditam? Oi, gente! Gente, é o seguinte, uns dias atrás, lá no meu Instagram, inclusive, meu Instagram é esse aqui, se você ainda não me segue, me acompanha por lá, porque o meu Instagram e o meu YouTube tá meio que interligado, sabe? Muitas das coisas que acontecem aqui, eu pergunto e peço ideias de vocês por lá, então fiquem ligadas. Mas enfim, uns dias atrás eu pedi lá no meu Instagram pra que vocês, minhas seguidoras, que já passaram pela transição capilar, me mandassem foto do antes e depois de vocês da transição. E aí, o que que acontece? A ideia do vídeo era só fazer um vídeo reagindo a essas fotos de vocês e tal, vendo esses antes e depois. Só que aí, eu tive uma ideia melhor. Então, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo reagindo a essas fotos, vai ser como se fosse um desafio, tipo um jogo, sabe? E é o seguinte, a Letícia, minha irmã, ela pegou algumas dessas fotos que vocês mandaram, e aí ela separou todas as fotos de antes e todas as fotos de depois. E a ideia é fazer com que eu adivinhe quem é quem, sabe? Eu vou ter que olhar as fotos de antes e meio que ligar com as fotos de depois, só que vai estar tudo misturado, entendeu? Vai ser tipo aqueles joguinhos, é... Ligue os pontos, sabe aqueles negócios de escola, aqueles exercícios que tinha, tipo assim, ligue a primeira coluna com a segunda coluna, sabe? Vai ser tipo isso. Só que a gente sabe que transição capilar é um negócio que muda muita pessoa, né? A gente vê as fotos e parece que é outra pessoa, então eu imagino que vai ser difícil. Eu acho que não vai ser tão fácil assim. O que você acha, Letícia? Eu também acho, porque quando eu tava montando, eu mesma fiquei confusa. Tipo, eu tinha que ficar voltando pra ver quem era quem. Olha pra vocês verem, gente. Ah, e outra coisa, detalhe. Vai ter tempo, né? Eu vou ter um minuto. Um minuto. Eu vou ter um minuto pra... E vai ser de oito em oito meninas, entendeu? Então eu vou ter um minuto pra ter que ligar esses pontos aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Talvez eu saia super bem, mas talvez eu fique um pouco desesperada também, né? Vamos ver. Então, se você gostou dessa ideia, clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Não vai ter o nome certinho de cada um, mas eu quero agradecer de coração. Porque eu recebi várias fotos e eu recebi vários comentários, assim. Vários depoimentos muito legais de vocês, contando a história de vocês. Muitos falaram que se inspiraram nos vídeos aqui do canal. Então eu quero agradecer de coração a todo mundo que mandou foto, enfim. Muitos de vocês falam que eu inspirei vocês na transição, mas eu quero que vocês saibam sempre que vocês me inspiram muito mais, tá bom? Então a mensagem desse vídeo também é essa, pra agradecer todo o carinho de vocês. Então, chega de enrola, vamos lá pra esse desafio, porque eu tô ansiosa. Ó, são 40 meninas, são 8 meninas por rodada, então são 5 rodadas. Eu vou ter um minuto pra adivinhar cada uma. O computador tá bem aqui, ó, gente. Então eu vou colocar a tela aí pra vocês. Ai, vamos lá, a primeira rodada. Preparada? Preparada? Não, mas vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Ah, vamos lá. Vou começar pela A. Eu tô vendo aqui que ela tem o olho meio claro, então eu tenho que olhar alguma que tem o olho claro. A 6 eu acho que não é. A 6 tem o olho claro. A 8 também tem, eu acho que é a 8. Ah, eu acho que é a 8, então tá. A B. Nossa, a B também tem o olho claro. Eu acho que é a 6. Ai, vou colocando. Ai, você tá ficando confuso, é muito pontinho. A C, eu acho que é a 2. D. Nossa, a D tá difícil. Nossa, pera. A D, eu acho que é a 1. Tô confundindo com a sua cara de não demonstrando nenhuma expressão, tá ótimo. A D, eu tô em dúvida, mas a 2 eu já marquei. Então a D, eu acho que é a 1. Acabou? Acabou? Um minuto é muito pouco. Não, não dá. Pode pôr mais. Mais um minuto aí. D, eu acho que é a 1. Eu acho que a E é a 3. A F. A F? Eu já marquei a 7, não. A F, eu acho que é a... Nossa, essa 5 tá difícil de saber quem é. A F, eu acho que é a 7. Não, a G, eu acho que... Não, mas a G é a 7. Oxi, tá faltando. Não, é só a 2. Ixi. Ai. Não, a H, eu acho que é a... Opa, eu apaguei o número aqui da 4. A H, eu acho que é a 4. Nossa, eu já tô muito confusa. Eu acho que eu fiz tudo errado. Tá, eu marquei a H a 4, então a G sobrou a 5. Nossa, eu acho que tá tudo errado. Nossa, eu acho que eu marquei. Gente, é porque chega um momento que você fala, não, peraí, tá tudo errado. Nossa, você tem o resultado certo aí? Não, não. Nossa, pode. 1 F. 1 F. Mentira! Eu marquei 1... Nossa. 1 F. É sério que é 1 F? Muito diferente. Muito. Errou. Vou colocar 1. É porque ela tava sorrindo e a outra tava carão e aí fica difícil de distinguir. 2 C. 2 C. Eu acertei? Acertei. O olhar. Eu vi pelo olhar. O olhar deu pra identificar. 3. 3 E. 3 E. Eu acertei. 4 G. 4 G. Não, eu coloquei 4 H. Ai, verdade. A boca. Eu não olhei isso. A boca não mudou, né? 5 B. 5. Ai, é que você ficou na nuca. Ai, era 5 B. Verdade. Só que ela mudou muito. Tá muito diferente porque mudou a cor do cabelo e ela tava com o cabelo bem lisão e eu... É, 5 B. Tá, agora. 6. 6 H. 6 H. Não, totalmente errado. Eu marquei a 6. 6 eu coloquei a B. Nossa, muito diferente. É realmente porque ela tá sorriso e carão. Quando faz sorriso e carão, muda muito. 7 D. 7 D? Sério, essa é muito diferente. Muito! Muito. Eu coloquei qual? Eu coloquei 1 D. Eu jurei que eu tava super certa. Tanto que eu comecei, tipo, A. Tô indo super bem. E quando você começa errando, o resto fica tudo mais difícil. E 8 A. 8, 8. Eu acertei? É, por causa do olho. Essa é por causa do olho. Gente, mas é muito difícil. Tá bom, vamos lá pra segunda rodada. Só pra te avisar que você só acertou duas. Ah, eu só acertei duas. Sério? Que chato. Nossa, eu jurei que eu... Não, eu jurei que eu ia errar umas duas só. Sinceramente, eu tava com medo de acertar todas. Sério? Não, eu acho que o difícil é sob pressão, assim, do tempo. Não, mas realmente é muito difícil, gente. É difícil, sabe por quê? Porque são muitas. São 8 de uma vez. Aí eu fico tipo, como assim? O que que é isso? Preparada? Não. Mas não. 1, 2, 3 e foi. Foi. Ai, não sei se eu começo por baixo ou por cima, tá? Meu Deus, tá muito difícil. Elas são muito parecidas todas. Sacanagem, Letícia. Tá, eu vou começar pela H. Eu acho que a H é a 3. Não, essa tá mais fácil, eu acho. A 8, ela tem o olho meio clarinho, né? Então, não, não tem. Esse tá impossível, Letícia. Pera aí, eu vou precisar de mais tempo. Gente, eu tô ferrada. Tá muito difícil. Pera, a 4. Deixa eu tentar ir pela A4. A 4, eu acho que é a G. Nossa, mas eu acho que eu tô... Não. Não, a 6G, eu acho. Nossa, tá me dando um bug, assim. Eu tô muito confusa. Vou ter que ir igual o outro. Eu não posso pensar muito. Ah, já sei. A B é a 5. Acho que a B é a 5. A F, eu acho que é a 2. Ah, eu tenho quanto tempo? Tá acabando, né? Tá. 10 segundos, velho. Não, não dá. Não dá. Vai ter que aumentar um tiquinho aí. Eu acho que você que vai ter que monitorar esse tempo. Tipo assim, não, vai rápido. Não, já deu. Porque é impossível, gente. Não, deixa eu falar uma coisa sobre mim. É porque a minha visão é muito ruim quando tem muita coisa. Por exemplo, se eu tô... Se tem um monte de maquiagem, assim, eu preciso achar um produto, eu tenho muita dificuldade. Então, como tem muita gente, eu não enxergo nada. Eu não consigo enxergar nada. Tá, vamos lá. A. A, eu acho que é A. Eu acho que é A1. Vamos rápido. A B, eu já marquei. A C, C, eu acho que é A8. Acho que essa é A8. Ah, beleza. Tá fácil. A D, hum... Nossa, essa D tá difícil, hein? Ai, D, eu acho que é A. Deixa eu mudar. Não, mas eu tenho só a D e a E. As outras eu já marquei. A E, então, eu A. Pera, tá faltando a D e a E. E eu tenho entre 4 e 7. A D, eu acho que é A4. Ele tá muito diferente. E a E, eu acho que é A7. Sobre A7. Tá. Vamos lá. E aí? Nossa, minha... Gente, isso tá forçando as minhas vistas. Vamos lá. Vamos lá. Um D. Mentira! Olha só. Olha o rosto. Um D! Eu jurei que era A. Nossa, não. Já comecei errando. Então, eu já sei que vai errar muita coisa. 2F. 2F. Marquei certo. 2F. Acertei. 3H. Acertei. Essa tava fácil. O sorriso tá o mesmo. O rosto dela é muito marcante. Uhum. Que ela tá com a mesma expressão. Parece mesmo. É 4A. 4A! É verdade. Mas tá muito diferente. Gente, nossa, ficou com cara de mais nova um milhão de vezes. Gente, que diferente. Não que tinha cara de mais velha antes, mas vocês entendem, né? Nossa, muito diferente. 5, 6. 5, 6. 5, 6. Essa eu fiquei... Eu errei? Ah, errou. É verdade. Essa mudou muito. Se eu reparar o olho... Não, mas tá muito diferente. Muito. Olha como estilo. Mudou o estilo. E sabe o que que é engraçado? Porque a gente... Eu, tipo, eu julguei pela cor do cabelo. Tipo, no 5, parece que o cabelo dela tava um pouco mais claro. Aí eu vi a B que tinha acabado. Nada a ver, né? Mas, enfim. Tá, 6. 6G. 6G, acertei. O olhar é o mesmo. 7E. Ah, acertei. Essa daqui foi, assim, né? Porque foi uma das últimas. Eu falei, ah, vai essa mesmo. Mas eu acertei. Mas tá muito diferente. 8B. 8B. Mas sabe o que que é? A 5 e a 8 parecem muito. Não sei. Elas me lembraram. Achei do calante. É, você... Nossa, Letícia, você foi muito maldosa. Essa você ficou metade, metade. É? Ai, gente, esse jogo é muito legal. Ao mesmo tempo que é difícil, é legal. Gente, decidimos uma coisa. Não vai ter tempo, mas a Letícia vai ficar aqui me pressionando. É porque é muito difícil ter tempo, porque é difícil demais. Então, a Letícia vai ficar aqui me monitorando. Eu juro que eu não vou ter muito tempo, assim, pra pensar. Mas é isso. Vamos lá, terceira rodada. A A, eu acho que é... Deixa eu olhar pelo sorriso. A A, eu acho que é a 8. Hum, não sei. Elas são muito parecidas. B, eu... Nossa, elas são muito parecidas mesmo. B, eu acho que é a... Ixi. Eu acho que a B é a 8 também. Não, eu não vou marcar a B agora, não. A C. Eu acho que a C... Não dá. Vou ter que ir pela D. A D... Meu Deus, tá muito difícil, tá? A D, eu acho... Jesus. Letícia do céu! Meu Deus, tá muito difícil esse! Nossa, eu fico muito... Me sentindo muito mal, assim, que eu não consigo entender nada. Não, vou ir pelo que eu tava achando. Eu acho que a B é a 7. Eu acho que a C é a 3. D, 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 você é... Essas 6 aqui, mandou uma foto, parece que de muitos anos atrás. Tá muito nova. Eu acho que a D é a 6. Não, porque a... Nossa! Eu acho que esse é o mais difícil de todos. Ai, minhas listas doem. Acho que a C é a... Não, foi. Tá, marcou, foi. Marcou, foi. 3, 3, você... É a 3, eu acho. Já marcou a 3, que é isso? Nossa, não! Eu tô com vontade de chorar, é muito difícil. Ah, não, a E é a 1, eu acho. Eu já não tô, eu não consigo raciocinar mais. A F, falta só mais 3, né? F, eu acho que é a 4. Não. Ah, H é a 4, eu acho. Não é possível. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. G é qual? Qual que falta? A 5? Não, acho que a F é a 5. Dá vontade de chorar. Sobrou. A G, sobrou a 2. Mas eu acho que nem é. Isso. Acabou! Ai, dá vontade de chorar. A gente sussuga muito de mim. A gente sussuga tudo que há dentro de mim pra isso aqui. Sério, sussuga muito a minha energia, mas enfim, vamos lá. 1, é, eu acertei? Acertei! Ê! 2, 3. 2, nossa! Eu marquei, nada a ver. 2, ah, tá. Vamos lá, próximo. 3, G. 3, G. Eu acertei? Não! Nossa, peraí, 3, G. Muito diferente, não! Nossa, tá. 4, H. 4, H. Acertei! Ê! Essa ficou fácil, por causa do sorriso. 5, C. Nossa, outra pessoa! Muito difícil. É, 6, é. Olha, muito diferente. Muito diferente. E eu ia colocar as fotos perto, tá vendo? Mas eu não consigo. Nossa, gente, é muito difícil. Esse eu acho que foi o mais difícil de todos. Elas são muito parecidas. Muito parecidas. E as fotos são mais antigas. São. É, vocês também não me ajudaram. Mas vocês também nem sabiam, né? Tudo bem. 7, B. 7. Muito diferente. Eu acertei a 7? Ah, mas você acertou. Nossa, tem tanto pontinho aqui. Não, mas a 7 eu acertei. Eu acertei pelo olhar. A 8 também você acertou. 8? E aí! Mas eu errei quantas nessa? Você errou 4. Gente do céu, vocês não têm noção do tanto que é difícil. Ainda mais sob pressão. Nossa, é muito difícil. Bora. Sério. Pode ir? Pode. 2, 3 e já. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu começar pela C. Vou começar pela C. Não, não dá pra começar pela C. Vou começar pela A. Gente, você deixou elas tudo meio parecidas junto, né? Elas é tudo parecidas, você deixou junto. Ah, eu acho que a 7 é a G. Eu acho. Bora, bora. Eu acho que a D é a 3. Não sei. A 1, eu acho que é a 1. B, 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 você é a... Nossa, agora eu tô bem. Não, já... Ah, eu posso mudar? Vai, Rolsa. A 6 e B 1. Eu acho que é isso. Tá. E a C, C você é a 5. Ai, meu Deus do céu. É, eu acho que a... Posso pedir ajuda? Eu quero ajuda. Nossa, sabe aquele momento que embaralha tudo? Eu acho que a F é a 8. Ah, faltam só mais duas. Falta E e a H. A E sobrou a... Ah, já sei. Eu acho que a E é a 2. E a H, eu acho que é a 4. Eu acho que essa eu acertei muito. Vamos lá. 1, C. 1, C. Errou. Já comecei, não. 2, E. 2, E, acertei. Ah, oh, yeah. 3. 3, D. 3, D, acertei. 4, H. 4, H. 4, H. Acertei, ei. 5, B. Não, errei. Eu confundi A5 e A1. 6, A. 6, A. Acertei, ei. 7, G. 7, G, acertei. Ela mudou muito, mas... Mudou muito, mas dá pra identificar o sorriso e tal. 8, F. 8, F. Ah, esse eu errei só dois, né? 2, aham. Yes, é porque essas duas que eu errei foi... Eu troquei as duas. É, mas esse eu fui melhor, né, gente? Mas agora vai ser bem rapidinho esse último. Esse último vai ser rápido? Vai ser rápido. Por quê? Tá fácil? Porque, sim. Você vai me impressionar mais ainda? Tá bom, vamos lá. Já. Pode começar. A. A. Ah, deixa eu ver. Nossa senhora. Eu acho... Pera. A. Eu acho que é A4. Porque ela tem cara de mais 9 e tal. E A4 tá com cara de mais 9. A B. A B é A1. B, eu acho que é A1. C. C, 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 C. Você é A2. Não, ou A6. Tá, eu acho que é A2. D. D, você é... Ah, A E eu acho que é A7. Já vou deixar marcado. A F. F eu acho que é A5. Não sei. G. Nossa, agora eu confundi. Porque eu acho que AG é A5. Nossa, não, é. Deixa eu trocar. Eu acho que A5 é AF e AG é A5. Não, pera. Enfim, é isso aqui com a... E A4 sobrou A3. Nossa, mas eu acho que... Não, mentira. A H é A3. É. Porque ela é ruiva, continua ruiva. Eu acho que é isso. E A D sobrou A6. Nossa, mas tá muito diferente. Eu acho que não é. Eu acho que errei alguma aí. Ai, nossa, eu levei menos de um minuto, né? Foi muito rápida. Gente, eu juro. Minhas dicas estão muito embaralhadas. Gente, eu não tenho noção. Eu tô tipo assim, ó. Eu não sei mais o que é que é nada. Tá bom, vai. E um B. Um B, acertei. Dois D. Dois D. É verdade. Nossa, eu vacilei muito. Tá bom. Três H. Três H. Tava fácil. Quatro A. Acertei. Cinco G. Acertei, que foi aquela que eu troquei. Dá pra reparar pelo sorriso e tal. Dá pra ver. Seis C. Seis C. Totalmente errado. É verdade. Ela. Sete E. Sete E. Uhum. Essa é o rosto. Dá pra perceber. Oito F. Oito F. Acertei. Eu errei quantas? Duas, né? Duas. Errei duas. Ai, terminamos! Gente, nossa, que... Sabe quando você sente muita adrenalina e aí depois que termina você fica até assim? Pera, ao todo eu errei quantas? Dezesseis. Errei dezesseis? É, de quarenta errado dezesseis até que eu fui bem, né, gente? Ou não? Não sei. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos... Dezessete. Dezessete? Poxa. Tá, tudo bem. Mas dezessete, de quarenta? Ah, até que eu não fui tão mal assim, né, gente? Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. É, se vocês aí também tentaram ficar adivinhando junto comigo, me contem aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, diferentes, de desafios, é... Me contem aqui nos comentários o que eu quero saber, tá bom? Não esquece do gostei, porque foi muito difícil. Me senti muito pressionada. Minhas vistas ficam até embaralhadas, ficou doendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se inscrevam aqui pra acompanhar meus próximos vídeos. Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho